Olá amigos, meu nome é Hugo, aqui nessa aula de introdução à filosofia antiga a gente vai tratar dos principais filósofos que foram expoentes nesse período. Primeiro de tudo, vamos fazer uma introdução ao pensamento de Aristóteles, Platão e Sócrates, que foram grandes pensadores da nossa época. Basicamente, os temas a serem estudados nesse curso serão a introdução à filosofia antiga e depois a filosofia na Grécia, como nós podemos ver no nosso slide. Bem, essa primeira aula é basicamente uma aula de introdução sobre o curso que a gente vai ver. Na segunda aula, a gente vai ver filosofia na Grécia Antiga. Na terceira aula, vamos ver os pré-socráticos e o seu desenvolvimento na sociedade. Na aula 4, veremos o período socrático e assim continuamos as nossas aulas. Na quinta aula, vamos estudar um pouco sobre Platão. Na nossa sexta aula, estudaremos um pouco sobre Sócrates. E na sétima aula, estudaremos um pouco sobre Aristóteles. E na oitava aula, estudaremos um pouco sobre os sofistas. Bem, amigos, e para concluir o nosso curso de filosofia antiga, vamos estudar também o período helenístico, na aula 9. E para finalizar a filosofia política na antiguidade, assim estaremos concluindo o nosso primeiro curso de introdução à filosofia. Espero que vocês tenham gostado, amigos. Vamos compartilhar esse conhecimento a todos os jovens que querem estudar e evoluir, crescer como pessoas. Obrigado pela atenção. Vejo vocês na próxima aula. Gostaria de ressaltar que nas nossas próximas aulas, estudaremos também um pouco da filosofia medieval. E, finalmente, nos próximos cursos, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Até, finalmente, chegávamos nos nossos pensadores dos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado do curso. Muito obrigado. obrigado. Espero que vocês fiquem todos bem. Eu vejo vocês na próxima aula. Ah, gostaria de ressaltar também, sempre importante destacar para vocês conseguirem estudar para o vestibular. Sempre bom vocês terem uma base de disciplina para estudar por conta própria, fazer pesquisas no computador de vocês, fazer pesquisas na internet ou fazer pesquisas em qualquer lugar onde vocês possam ter o conhecimento mais aprofundado sobre a realidade, sobre o que está acontecendo no mundo. É importante você sempre ter uma postura de pesquisa, uma postura de filosofar e buscar respostas para as questões da vida, para as questões do dia a dia, para que, assim, você possa evoluir como ser humano, evoluir como pessoa e encontrar os seus objetivos, os seus propósitos na vida, que é basicamente ser feliz e encontrar algo que possa dar sentido à existência. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu disse, essa foi uma aula um pouco menor, porque é a aula introdutória, mas na próxima aula faremos uma aula mais completa, falaremos sobre como foi a passagem, basicamente, de todo o conteúdo que a gente vai ver nesse curso aqui de filosofia antiga para a filosofia medieval, que é uma passagem muito importante, porque foi assim que nosso pensamento saiu de uma idade que não era baseada nos mitos, baseada nos mitos na antiguidade, e assim a gente passou para uma fase mais evoluída do pensamento, que é o pensamento filosófico mais racional, mais centrado, mais coerente, e assim continuamos evoluindo até conseguimos desenvolver plenamente a capacidade humana de conhecer, de absorver e observar a realidade. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. vejo vocês na próxima aula, que será, vai ser, basicamente, uma continuação da primeira, e assim sucessivamente. Obrigado, espero que vocês todos divulguem esse conhecimento internamente, que vocês possam absorver esse conhecimento, que eles possam ser útil a vocês. Muito obrigado, um bom dia, tchau, tchau.